Música A UFSM recebeu para um debate o Comitê Gaúcho, impulsionador do movimento HeForShe, Eles por Elas, criado pela Assembleia Legislativa. Um Comitê Gaúcho, é o piloto no mundo, é o único comitê que não é nacional, que a gente tem conhecimento no mundo para desenvolver e impulsionar o movimento. Nas universidades, que foi o nosso maior e principal foco este ano, foi trabalhado o Dia HeForShe, que é um dia dedicado dentro da universidade a levantar o debate sobre a questão da igualdade de gênero. E também em todos os seus aspectos, na questão das relações de trabalho, relações da violência, as mulheres na política, as mulheres na ciência. Então, a gente faz, neste momento, uma discussão com o mundo acadêmico, para dentro e também para fora, trazendo experiências desse mundo para o movimento, para enriquecer a nossa luta. O movimento é uma ação global da ONU Mulheres, que quer envolver homens e meninos na remoção de barreiras sociais que impedem as mulheres de atingir seu potencial. Eu considero essa temática dos estudos feministas super importante, principalmente na educação, de começar a fazer esse debate já desde a educação infantil, da educação infantil até o ensino superior. Então, os grupos de pesquisa, eles possibilitam isso, um espaço de reflexão, onde tem troca de experiências, onde estudantes, mulheres e homens, debatem sobre a teoria feminista, os impactos disso na vida, as coisas que acontecem no cotidiano e a relação disso com as questões da escola. Quer dizer, como é que essas coisas acontecem no espaço escolar e também em outros espaços. Então, nós temos projetos que são também para além da escola, como o projeto com as mulheres no presídio, projetos também dentro da própria escola, de formação com docentes. O protagonismo é das mulheres. Precisamos desse espaço de protagonismo, mas também precisamos das parcerias. Precisamos que também os homens comecem a pensar, a se repensar e serem parceiros. Então, o Reforchi vindo para cá é uma forma da gente também ter mais força, vamos dizer assim, juntar, estabelecer redes, na verdade, eu diria, estabelecimento de redes para que essa temática possa ter visibilidade. A gente participar como cidade, como universidade, nessa discussão pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil e no movimento internacional, discutindo questões de gênero com participação dos homens. E aí, a novidade do significado mesmo da participação dos homens, de entender que os homens também são seres de limites e condicionados dentro de um mundo. Então, é um reposicionamento. Eu trago a fala de todas as mulheres do meu coletivo e a gente entende que sem essa participação não tem como a transformação que a gente quer. E dentro desse debate, a gente não colocar a questão de classe, a questão de gênero, a questão étnico-racial, a gente não consegue essa transformação. Mas, entendemos que nós temos que continuar sendo as protagonistas desse movimento. A fala, o protagonismo todo é das mulheres. Os homens têm que aprender a escutar, o momento de escuta e o momento de reconhecimento, reconhecerem os seus privilégios nessa sociedade.